Olá Gamers! Foi muito difícil conseguir essas espadas, porque nós não temos amigos nerds. Uhum, não temos. Olá Gamers! Sejam bem-vindos a mais um Jogando Offline. Eu sou o Pena. E eu sou o Serjão. Foi muito difícil conseguir essas espadas. Nós não temos amigos nerds. Nenhum. Nem somos nerds. Mas a gente vai resenhar o Munchkin. Uhum. Que velocidade capacete, seu viado. Munchkin é um jogo lançado em 2001 pela Steve Jackson Games. Já se encontra na sua 23ª impressão. Impressionante. Uhum. Ele saiu aqui na Levir lá por 2006, mas quem está trazendo agora é a Galápagos. Exatamente. E ele já ganhou vários prêmios, inclusive de 2011, como prêmio original do ano. Exatamente. Porque é um jogo muito original. O termo Munchkin... Tô bom, ele não tão bom. É, você tá fiadíssimo. Com uma sua espada de borracha. O termo Munchkin, na verdade, vem dos jogos de RPG... É espuma, Sérgio. Desculpa, desculpa. Eu precisava falar. Eu preciso esclarecer. Às vezes as pessoas perguntam se for borracha, vão atrás de borracha pra comprar, fazer uma espada. E aí depois reclamam com a gente que não funciona. É espuma. Mais especificamente EVA, P10 ou 12, não sei. Mais ou menos. O termo Munchkin veio dos jogos de RPG, que são aqueles jogadores que adoram, tipo, colocar o seu personagem nos mais altos cálculos e bônus possíveis. E, tipo, ter o máximo de força com a melhor espada e dane-se se o personagem é caótico. Na verdade, o Munchkin não veio daí. Ele veio do mundo do mágico de Oz. Eram aqueles anõezinhos que você... É verdade, é verdade. É verdade. Porque eles moravam no país do Munchkin. No país dos Munchkin. Vocês que viram aquele filme bonito de 1939, acompanharam... Dorothy. Com seu cachorrinho upa-lupa. Quando a Dorothy chega lá, quando a casa tá esmagando a porra da bruxa... Você tem o pezinho dela que faz... Tem os aldeioizinhos... Esses são os Munchkins. São eles. E aí, não sei porquê, o RPG apadrinhou esse termo pros jogadores... Aqueles metagamers. Que é o cara que quer ter, tipo, o maior bônus de tudo. A melhor arma e o melhor item mágico e a melhor feitiço. E ser o melhor da mesa e matar todo mundo. E ser o único olhado. Esses caras são os Munchkins e... E você que é RPGista, ou você ama ou você odeia. Não tem muito bem o termo. É verdade. Cara, o Munchkin é um jogo bem descontraído, com toques de sarcasmo aí. Tipo, uma paródia dos jogos de RPG. Total. Então assim, se você não entendeu a piada, é porque você não é RPGista. Se você não é RPGista, você já tem um desvio de personalidade e vai se tratar. E... Você não precisa estar assistindo essa resenha. Ok. Exato. Se você joga o Munchkin a sério, você também tem problemas de personalidade e vai se tratar. Ok. A ficha de jogo com desvio de personalidade. É... De 3 a 6 jogadores... Durei 90 minutos a partida. A mecânica dele é compra de cartas e administração de mão. E roubaieira, na verdade. Sei lá, a mecânica, cara. Ele tem uma regu... Pode ter que ter caído no microfone. Ele tem uma rejogabilidade mediana aí, por quê? Tipo, é um jogo raso, é um metajogo, não tem muito o que fazer, mas o legal dele é a interação entre os players, as risadas, as piadas e é isso que vale. Bom, ele é um jogo simples, né? Até porque as regras são simples e... e... Eu vou refletir sobre a minha insignificância e vou me retirar como galadrão. Puff! É um jogo que tem uma sorte altíssima, porque basicamente você vai sacar cartas e ver o que acontece. E quando, às vezes... As poucas vezes que você rola dados, você tá dependendo dos dados. Então, tipo, é isso aí, cara. E o Quanto Pena volta, vou falar da arte que a versão da Galápagos tá muito boa, porque eles trouxeram a versão com todas as cores. Cara, tá muito legal, a qualidade das cartas é bonita e... vale a pena. Eu vou agora é o seguinte, eu vou atacar o dragão. Ah, muito bem. Só que, ó, eu tenho a minha espada portal mais 25. É o dragão de bronze, lembre-se que é o dragão de bronze. Sim, porque eu jogo um dado. Tá. D12, e aí eu adiciono mais 2d10. Para cada hit no espalcasco. Isso, por causa do Coisa de Fogo. Lembre-se que ele é um dragão de dois corações. Dois corações, então eu tenho mais 3d3, 3d4 de bônus. Olá, esse aqui é o Munchkin. Esse é um jogo pra você que gosta de personagens com estatísticas bombadas e com tendência que pouco importa. No Munchkin você tem dois baralhos. Você tem o baralho da masmorra e o baralho dos tesouros. Aqui que estão os monstros e maldições e efeitos. E aqui é onde são as suas recompensas por matar monstros e etc. Cada um começa com duas de masmorra e duas de tesouro. Quatro cartas. Quatro cartinhas. E você já pode baixar o que você quiser, o que você tem na mão. Eu já vou aproveitar e já vou falar, ó, eu sou um mago. Rapaz. E eu tenho o chapéu de poder do bruxo. Agora eu tenho o meu chapéu de poder brilhante, roxo e bonito. Glitter Dust. Então você começa chutando da porta da masmorra. Ou seja, você pega uma carta desse baralho e abre pra todo mundo ver. No meu caso aqui saiu um anão. Então agora olha que bonito. Eu sou um anão mago. Isso não existe, anão mago, né? Nesse mundo existe tudo, rapaz. O que importa é o bônus. E como eu chutei a porta da masmorra e a masmorra estava vazia, eu vou saquear a sala, que é pegar uma carta dessa fechada e passar para mim. Acho que alguém vai se dar mal. Ah, eu vou aproveitar aqui. Ô, mestre. Mestre. Ninguém ganhou XP nessa aventura, tá? Porque a aventura não acabou, até porque vocês caçaram. O dragão comeu a princesa. O dragão comeu a princesa. Eu subi até o pináculo. Eu subi até o pináculo da Fortaleza Negra. Cacei o dragão de Plutônio. Matei o Beholder Zarolho e tudo mais. Mas eu preciso de um nível. Era uma estátua. Era uma estátua. Não era. Eu preciso de um nível. Ele estava petrificado, mas era um Beholder. Tá bom, vai. O Sérgio ganhou 2 XP. Ai. Agora eu sou nível 2. Ah, um detalhe. Todo mundo começa como um humano nível 1, sem classe. Agora eu sou nível 2, anão mago. Vamos lá, então. Vou chutar a porta da masmorra. Que que é isso, velho? Palavrão. Manticor... Manticor... Manticornitorrinco. A mistura de Manticorra e Cornitorrinco. Que beleza. Que bicho bonito. Pô, tem nível 6. Eu sou nível 1, um relis mortal. Uhum. Um menino ainda. Então é o seguinte. Saiu um monstro e o Paella tem que enfrentar esse monstro, senão ele se dá mal. Uhum. E aí... Se ele não conseguir enfrentar, ele pode tentar correr. E se ele não correr, acontece a coisa ruim que tá escrito aqui. Que no caso é... Você descarta toda a sua mão e perde 2 níveis. Ou perde 2 níveis. Ou perde. Poxa. Peraí, Rafaela, você tá em nível 1, cara. Eu vou parar de roubar, eu vou parar de roubar esse jogo aqui. Eu lovei, eu lovei. Eu lovei, eu lovei. E aí, Paella? Eu quero uma ajuda, ó. Eu vou... Cara, eu te ajudo. Virar nível 3 aqui. Eu te ajudo por um tesouro. Peraí, eu sou nível 4. Uhum. Certo? Nível 4, eu sou nível 5. Porque o meu chapéu dá mais 3 aqui, ó. Ô, louco. Então, peraí, o Sérgio está ajudando o Paiola a matar o monstro. Então, ele soma o nível dele, né? Mais o nível do Paiola. Só que ele faz isso em troca de um tesouro. Ele exige um tesouro. Você pode negociar à vontade nesse jogo. Sim, o que for. Como você quiser. Eu posso jogar carta pra sacanear essa luta aqui, dificultar pra eles. Eu posso também dar ajuda. Mas eu não tenho cartas, então eu vou deixar vocês aí. Eu te dou um tesourinho só porque a gente tá com o momento da aventura. Então tá bom. Pra manter as relações de amizade. Ok, então você matou ele. Descarta a sua coção da confusão. Opa! Você sobe um nível. Uhul! E a gente abre dois tesouros aqui. Dois tesouros, hein? Ah, olha... Bom, como eu ajudei ele a pedir um tesouro, eu vou escolher qual tesouro eu quero, né? Ah, ele que decide. Não, 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 ó. Eu coloquei mais 3. Eu coloquei mais 5. Tá, então ó. Te dou mais 5 e eu fico com mais 3. Tá vendo? Olha só que pilantrinha assim, né? Tudo bem porque precisa de classe. Eu vou deixar a minha adaga aqui na minha mochila. Eu posso deixar quantas cartas eu quiser na minha mochila. Só que eu só posso usar itens que caibam em duas mãos, um chapéu, uma armadura, uma bota e etc. A não ser que o item fale que eu posso usar de qualquer jeito. Nesse caso é porque você é um ladrão. Eu não sou ladrão, então eu não posso usar. Tá bom. Eu sou um ladrão. Olha aqui, ó. Ah, garoto! Eu tenho uma habilidade de apunhar pelas costas e posso roubar itens de outras pessoas. Bom, já que eu sou um ladrão, eu vou chutar a porta. Ah, maldição! Não, não gostei dessa. Maldição, pato no apocalipse. Você já deveria ter aprendido que não se deve pegar um pato numa masmorra. Você perde dois níveis. Como eu sou nível 1, não tem como eu perder nível. Então, a carta não faz efeito. Ela vai embora. Como eu não achei monstro, eu posso baixar um monstro pra mim, olha só. E eu vou enfrentar a gosma grudenta, que é uma coisa nojenta. Mais quatro contra elfos, por ser nojento. Elfo é bicho. E a coisa ruim dela é se eu falhar eu perco os meus calçados que eu tô usando, mas é o fim. Aí galera, fui muito mantic nessa jogada. Eu não poderia ter vencido esse mucu nojento porque eu sou nível 1 e ele também. E no empate a gente perde, a não ser que seja um guerreiro. Mas usei a técnica milenar do Pai Mei de falar qualquer absurdo com convicção e eles caíram certinho. É sucesso. Eu sou um ladrão de nível 1, eu mato a gosma grudenta facilmente. Você pega um tesouro. Subo de nível e vou pegar um tesourinho. Tesourinho. Eu já uso tesouro. Ah, erro de soma conveniente. 2 mais 2. É óbvio que dá 22, então a gente soma o nível aqui. E eu vou aproveitar também, olha só. Veja bem, mestre. Ah, não é possível. Eu vou invocar regras obscuras. Não, mas eu tenho certeza que a tabela 22 está dizendo que é mais 4. No compêndio B da tabela 22 está claramente dizendo que eu posso invocar cartas obscuras a qualquer momento e subir um nível. Então, é minha vez de novo, vou chutar na porta do vaz-burra. Rufas? Piscato! Dragão de Plutone, meu amigo. Joel, hein. Eu acho que eu não consigo Eu tô achando assim, sabe? A gente repartiu esses espólios Eu acho que eu não vou ajudar O problema é que ele é nível 20, cara Nós três juntos não derrotamos Então tem que fugir, Sérgio Ah, olha que bonito Ele não persegue personagens de mil cinco ou menos Ele ignora esse anão mago que nos fala Bom, eu sou mago Se eu quisesse, eu podia descartar três cartas da minha mão E pegar todo o tesouro do dragão Hipnotizando ele Mas eu só tenho duas cartas na mão Então eu não vou poder fazer nada Como apareceu o dragão Mesmo eu não enfrentando ele A minha vez acaba E é a vez do Paiola Vamos lá Chuta a porta da Vazmurra Chutei a porta da Vazmurra Opa Ah, um vaso de planta Perigosíssimo É, só o nível 1, né, Paiola? É, cara, os elfos Nível 1 Você não é nada, na verdade Você é nível humano Você tá matando já Eu vou virar guerreiro Olha só O legal do guerreiro é que você ganha os empates Quando você tá empatado com o monstro O guerreiro é que leva Uhul Então ganhei Matei esse vaso de planta Você pega um tesourinho Um tesouros Agora a minha vez Bom Advogado É um monstro Não atacam ladrões Uma corteirizia profissional Muito obrigado O ladrão que encontra um advogado Pode, em vez disso, descartar dois tesouros E comprar dois novos Eu só tenho um tesouro Então o que eu faço? Ele não me ataca Ele não te ataca Ele foi embora ali Tipo, tchau, obrigado E eu pego um tesouro, Sérgio? Não Não pego nada? Ele foi embora, cara Tá bom Bom, nesse caso Ô mestre Ô mestre, me dá um nível, mestre Me dá um nível Não, cara Mas olha só Você tá choramingando, né? Olha aqui, ó Olha aqui, ó Seu doente de presunto Seu doente de presunto Tá bom Suponei o mestre com comida Só funciona com o Sérgio Ó, você tá todo pomposo aí Com seu nível 5 ladrãozinho O que é isso? Uma audição de mudança de sexo Com a ver você é uma menina Ok Eu recebo menos 5 no combate Devido à distração Depois disso, não há mais penalidade Tá, o próximo combate Eu tô com menos 5 O seu TT novo Tá atrapalhando Ô, isso é machismo, Sérgio Cara, o jogo vai enrolando assim Você chuta a porta das mãos, reflita o monstro, pega o tesouro, ganha o primeiro que chegar no nível 10, né? Vamos acelerar o jogo? Vamos acelerar, vamos acelerar. Então, a gente já tá aqui no jogo avançado, só pra deixar vocês à par. Eu já sou um clérigo guerreiro, que eu sou um super munchkin, então posso ter duas classes. Halfling, olha que imponente, imagina, um guerreiro clérigo Halfling. Deve ser assustador. Eu sempre quis nos meus jogos de RPG. Eu estou com o meu hambúrguer de cadáveres de anchovas e meu elmo da coragem, o anel do desejo, etc. Você tá meio overpowered, né? O paella aí já é um mestiço de anão com humano, clérigo, sei lá, o que você é aí? Humano, mestiço, clérigo, anão, clérigo, humano, mestiço, anão, mestiço de anão com clérigo e humano. Ok, 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 entendemos. Eu sou um elfo que mudei de sexo, ladrão, tenho um almo chifrudo e tenho uma espada que só pode usar quem é do sexo feminino, ou quem mudou de sexo, obrigado, a espadona. Chutar essa porcaria aqui. Chupar! Chupou a barboa. Então, o golem de fumar pedra. Ele é um golem de pedra, mas ele fuma a pedra também. Impróprio esse jogo. Cara, esse jogo acabou de estar nível 18 de idade. Cara, eu não posso enfrentar, cara. Eu posso acenar pra ele. Quanto você tem de nível? Eu tenho 8, 9, 10, 11, 12. Eu posso te ajudar. Você pode me ajudar? Eu posso te ajudar, eu sou um ladrão aqui, ó. Eu adoro batar o golem de pedra. Você aceita me ajudar? Eu sei que você, por ser elfo, né? Você vai ganhar um nívelzinho aí. O elfo ganha um nível por ajudar. Mas tudo bem, é honesto. A gente vai ficar pau a pau ali. A gente divide dois tesouros. Dois pra cada. Ok. Tá bom. Então, beleza. Então, matamos o monstro. Eu e o Sérgio estamos no nono nível! Ah, agora tá quase lá, hein? Estou perdendo de lavagem. Abre quatro tesouros aí. Eu vou ficar com o Churaminga com medo. Ah, você sabe que não pode, né? Por que não pode? Do nono pro décimo, só matando o monstro. É verdade. Não pode ganhar nível. Eu quero a espada que canta e dança. Essa é boa pra mim. Não funciona com ladrões. Ah, tá bom. Eu fico com a poção explosiva e com o tubo de cola. Fica com esses subir no nível. Se vocês acabarem com o nível meu, eu tenho um nível grátis aqui. Aqui, ó. Olha só! Esse coreto é o pé... Um coreto é o aterrorizante. Pelas costas. Vem ao coro das senhorinhas de Petrópolis cantar para mim. Tá fácil pra você, hein, pai. Olha lá. Aí, ó. Tudo é. Na verdade, veja bem. Não era um coreto. Ah, não acredito. Era uma ilusão. Ah! O coreto, na verdade, era um... O rei Tucci. Era uma múmia. Nossa! Morto vivo, eu sou clérigo, rapaz. Morto vivo... Você é clérigo, né? Eu sou clérigo. O que faz o clérigo? O clérigo eu posso descartar as cartas da minha mãe e ganho mais três de bônus. A cada carta é descartada. Contra morto vivo? É até três cartas eu posso... Não era um morto vivo. Era, na verdade, uma demônia linguaruda. Eu quero uma carta que não pode voltar, cara. É, mas é ilusão. Ilusão. Você achou que era o morto... Que era o rei Tucci. Era uma demônia linguaruda. Tá valendo. Poxa, calma aí. Que nível ela é essa porcaria? Doze, só que ela ganha quatro contra clérigos. Poxa, que conveniente, né? Dezesseis. Eu tô quatorze. Dezesseis contra quatorze. Poxa, graças a isso eu vou usar o meu ralador de queijo da paz. Olha só que safado. Que beleza aqui, ó. Ralar a língua dela com o gengibre. Quanto você tá aí com a soma? Sei lá, eu tô muito. Sete com três, dez... Quatorze e dezessete. Dezessete? É... É, pai, olá! Perdeu o nível. Porra, estou empatado. O empate ele ganha. Não, só se ele for guerreiro. O demônio tá ganhando. E aí, você quer uma ajudinha? Eu quero uma ajuda, meu. Eu posso ganhar o jogo dentro de uma ajuda? Não. Não, eu não quero te ajudar. Você só pode. Paiola, você perdeu. Tá bom, eu te ajudo por dois tesouros. Dois tesouros? Dois tesouros. Mas quanto a gente vai ganhar aqui? Vai ganhar três tesouros. Ó, ela dá três tesouros, tá vendo? Dois tesouros? Dois tesouros. Eu escolho... Um tesouro e uma cartinha aqui, que eu escolho. Não, eu escolho um tesouro, aí você pega os dois e me dá uma carta. Os dois que sobraram e me dá uma carta. Nossa, você tá caindo muito na dele. Nossa, você é muito pilantra esse Sérgio. Tá caindo muito na dele. Cara, você tá chutando cachorro morto, velho. Só que eu tô ferrado aqui, você tá querendo... Cara, se você morrer... Ela mata você? Coisa ruim. Um beijo realmente nojento. Vai te custar dois níveis, cara. Caramba, mano. Pra você não conseguir fugir dela, velho. Tá, pega essa porcaria de dois tesouros. Subiu um nível aqui. Três tesouros, poção da transferência... Da transferência. Sandália da proteção e espetinho. Cara, faz o seguinte, ó. Eu mudei de ideia. Pronto. É só o que eu quero. O que é isso que você pegou, aí? Uma poção da transferência, cara. Eu posso pegar um monstro de alguém e passar pra mim. Ou passar um monstro meu pra alguém. Tanto faz. Vai, pai, ó. A senhora é um pilantra, né? Vai, vai, vai. Você tá, não. Fica esse estilo de rato, aí, ó. Pô, meu. Pô, essa porcaria que eu quero jogar. Vai, vai, vai. Agora eu peguei, eu peguei. É, tô no nível e agora é a hora que eu vou ganhar esse jogo. Balrog? Não persegue o personagem, né? Você, seu... Coisa ruim. Você é esfulado até a morte. Eu estou enfrentando o Balrog com nove. Doze. O que é isso aqui? Mais um pra normal e mais três. Doze, quinze. Tô enfrentando o Balrog com quinze contra dezoito. Aí tem uma poção explosiva congelante, que olha só, me dá mais três. Dezoito. Dezoito. Você ainda tá perdendo. Ah, eu tô perdendo? Tá perdendo. Vamos fazer o seguinte? Hum. Se alguém quer uma julguinha aí... Só para nós. Me dá uma mãozinha? Deixa eu ver aqui. Ah, ô, mano. Ah, Serjão. Tava na sua mochila, você não vai nem sentir falta. Me dá esse super arco aqui, ó. Só para elfos. Mais quatro, agora sim. Tá com vinte e dois. Tô com vinte e dois. Pela minhas últimas contas, deu vinte e dois. Não, mas calma aí, calma aí. Você tá usando um arco de duas mãos, cara. Sim, qual o problema? Você tá usando uma espada de uma mão. Não, a espada eu tirei, ó. A espada tá aqui na sacola e o arco tá aqui. Certo? Ganhei por um, pelas minhas contas loucas. Tô vencendo, tô vencendo. Venci, venci. Calma, 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 calma. Eu venci. Calma, calma, calma. Caramba. É o seguinte, aqui, ó. Vou usar a poção da transferência que eu peguei do paiola aqui, ó. Eu transfiro o seu monstro para a minha pessoa. Agora ele tá te enfrentando? Ele tá me enfrentando. É, então enfrenta ele. Nove, dez, onze, doze, três, quatorze, quinze. Toma essa. Toma essa. Tome. Calma, calma, calma. Ficou quinze, dezesseis, sete. Dezoito. Tá empatado. Ah, cadê? Aqui, ó. Fúria Berserker do guerreiro. Eu posso descartar três cartas durante o combate. Cada carta me dá mais um de bônus. Parabéns, você tá empatado. E eu venço os empates, porque eu sou guerreiro. A não ser que eu sou um ladrão, eu te apunhalo pelas costas. Oh, não, não. Eu descarto uma carta e eu apunhalo um jogador pelas costas. Menos dois para você. Não, não, calma aí, calma aí. Aeeeeee! Regamos dele! Eu não sei, eu não fiz nada... Você morre, você morre! Calma, eu posso fugir, eu vou fugir, cara. Calma aí, calma aí. Então você recebe menos 1 em qualquer rolagem de dados. Oh, meu... Dá menos 1 na rolagem de dados, fica aqui, fica aqui. Tenta fugir, tenta fugir. Pra fugir já não funciona. Só no 6. Aeeeeeeeeee! Morreu! Não, mas pera aí, eu tenho a joelheira da sedução, cara! Como assim? Não. Eu posso forçar vocês a me ajudarem, cara. A enfrentar o Balrog. Não tem essa, você já perdeu. Você já te esfolou vivo, já rolou dados, você já fugiu. Não, não, não. Nossa, não tem sedução, você fugiu. Você fugiu. Você perdeu tudo, rola tudo. Então, ó, o Sérgio morreu, ele perde todas as cartas dele, só que mantém o nível. Bom, esse é o Munchkin. O jogo não termina, cara, enquanto as pessoas tiverem cartas na mão, cara. Tipo, é só chegar no nível 10, e é isso aí. com uma audição da galinha na cabeça. Faca! Você não vai contar um segredo. Fale. Olha só, eu sou Munchkin. Veja só, veja só. Campeões da Fio D&D. Quem te viu, quem te vê. Quem é RPG. Não, não, é real. Olha só, eu e minha galera aqui da Labirinto Filmes, a gente fez um grupo em 2008, e a gente jogou no Contra Internacional, e vencemos o Desafio D&D, rapaz. Primeiro lugar. Muito bom, muito bom. Então, vou dizer que eu sou Munchkin, né? Muito bom, parabéns. Cara, o Munchkin é um jogo, pra você que gosta de jogo party. Tipo, jogar em festa, jogar num churrasco, com os amigos, bem descontraído, cara. Principalmente se você tiver um background aí, de RPGista, né? Exatamente, porque as piadas vão fazer mais sentido, se você conhecer o mundo do RPG, seja porque jogou no seu passado, ou continua jogando, ou porque você tem amigos, que ficam lá com aqueles dados, jogando, jogando. Aí você vai reconhecer as situações, e vai dar umas boas risadas, e aí se torna delicioso de verdade. Exatamente, cara. É, ele é um jogo caótico, então não é um jogo pra você levar a sério, cara. Não tente jogar ele com estratégias, com, tipo, né, tentando tirar o máximo dele, que ele não tem muito o que tirar. É, ele não mata jogo, né? Ele é um jogo pra você rir, enquanto finge que joga alguma coisa, né? Não importa se você ganha. É, tanto que normalmente o ganhador desse jogo, quem é? É aquele que, o jogador que na vez, os outros jogadores da mesa não tem mais cartas pra jogar contra ele. É muito fácil você marcar quem tá na frente, né? O cara que tá chegando no 9, ele vai fazer o 10, todo mundo tá com a carta. E aí o cara que tava com o 7, que sobreviveu ao monstro, não sei o quê, acaba chegando no 10. Esse é o fim do jogo. Mas é um jogo, cara, que é muito hilário, e a primeira vez que eu joguei esse jogo, cara, eu quase fiz xixi na calça, de tão engraçado que foi, cara. Bom, vamos lá. Dicas de estratégia, Sérgio, manda uma boa. Cara, dica de estratégia pra um jogo que aconselha você a trapacear. Sério, cara. Pra quem que você... Que dica de estratégia que você vai dar, cara? É, não faz muito sentido. Porém... Vamos pro jogo rápido. Bro... Bro, ele é divertido, tema satirizado, descontraído, muito mal assaimado esse jogo. Cara, as contas dele é que ele é um pseudo-jogo, né? Ele é um meta-jogo. Ele é um jogo completamente caótico e pra um público específico, cara. Exatamente. Agora a parte que importa é vamos falar de notas. Eyyy... Quanto você dá? Cara, apesar de ter jogado bastante também, ele perde um pouco a graça ao longo do tempo, mas, cara, é um jogo muito bom, eu vou dar quatro, que ele merece, cara, pela quase mijada nas calças. Ó, eu já joguei tanto esse jogo que eu já não consigo mais que das piadas, né? Já esgotou. Por isso que eu vou dar três. Tá? Mas pra quem não conhece, recomendo aí. Principalmente RPGistas. Joguem. E você que gosta de jogos de tabuleiro, acesse o Redoma.net, você já sabe, se você conhece. Lá tem fórum, lá tem banco de dados, tem o Ludocast, que é bem legal. Entrevistas. Temas variados que eles estão fazendo agora. Exatamente. E pra vocês que já sabem do nosso canal, eu não preciso falar mais nada, curta o nosso Facebook, vão nas promoções, façam aquela coisa de sempre, comentários, porque se você não conhece o nosso canal, vai se tratar. Então vamos voltar com a coisa do dragão. Certo? Dragão tem a resistência à magia. Só que o meu amuleto de resistência à magia, de cancelamento de resistência à magia contra dragões, ele cancelou, cara. Então, o meu fogo é mágico, então ele afeta o dragão, cara. Mas dragão vermelho não pode ser afetado por fogo, Sérgio, não faz sentido. Como não, cara? Imagina, cara, a origem é mágica, então pronto, já começa por aí. É só uma energia, cara. A baforada do dragão é mágica. Tá na regra, tá na expansão. Tudo bem, mas é a baforada dele, não ele, cara. Então... Eu já quebrei a resistência, se eu quebrei a resistência, eu posso jogar meus dados, eu tenho o amuleto contra a resistência do dragão. E a minha espada é uma espada vorpal contra dragões, mais cinco de fogo, cara. O fato dele falhar do teste de resistência não significa que ele perdeu a imunidade ao fogo. Não faz sentido. O dragão vermelho cospe fogo, se falhar ele morre. Sim. Se você vomitar e engasgar, você morre, cara. É, tá bom. Falei, cara. Tô certo. Puta, Sérgio, de novo, cara? Minotauro com armadilha de ácido e fosso fumegante. Quero ver você escapar dessa. eu já tenho meu cinturão contra o ácido, tá? Mas o minotauro ele tem inteligência, não tem. Dois. Tá. Acho que eu tenho um item mágico perfeito pra essa situação. Tá um ótimo, velho. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui na minha bag of holdings. Ah, eu vou... Aqui, ó. Terra Mística, jogo divertido forever mais cinco contra minotauros. Mas e o fosso fumegante? Eu pulo. Se ferrou, minotauro! Vamos jogar no jogueiro? É que divertido! Pega seus pecinhos! Tá mais três, eu já tô contando. Ó, vinte e quatro. Então aí, eu jogo um D12 pela espada. Aí eu tenho mais o bônus de fogo da espada, que não é mais dois D4. Ele tem proteção contra elemental de fogo. Elemental de fogo? Tá. Então eu jogo o meu bônus de fogo, quer dizer, de vulnerabilidade de fogo, porque eu jogo mais dois D10 de gelo, porque a espada pode trocar. Só você trocar. Tá, mas se der seis ou mais, dá thunder. Thunder é um D16, cara, lembra que a gente criou essa regra? Ó, um D16, ó, puto aí, ó. E quando deu seis ou mais, quer dizer que eu posso jogar mais um D10 por turno, que eu fiquei carregando a espada, tá? Então, ó. Peraí, quando ele solta programa de illusion, você tem que rerolar todos os seus cheques de constituição até o nível cinco. Se sair cinco ou mais, você passou no teste. Tá, ok. Então eu vou rolar os dados da minha habilidade especial.